Fala aí galera, Leandro aqui, LX Games Pessoal, trago pra vocês 10 dispensos remake Compartilhando com vocês A minha jogatina nesse game que está incrível Dessa vez, Boyz Fight Contra o Leviathan Espero que gostem, não foi inscrito, cai de paraquedas Se inscreve, ative o sininho da educação Para não perder nada, da hora em si mesmo Se desejar e vamos Para Gameplay, falou? Colocando por aqui, aquele abraço Falou, valeu 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 Falou Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.